De um lado, policiais militares preparados para o gerenciamento de crise. Do outro, assaltantes armados e vítimas ameaçadas. A passagem das flores na comunidade Fé em Deus, em Icoaraci, foi palco de mais um assalto com reféns. Um homem e dois adolescentes intimidaram cerca de 10 passageiros desta van por quase uma hora. Os moradores perceberam que a van com destino ao distrito de Icoaraci havia entrado na passagem e avisaram os policiais do motopatrulhamento. E imediatamente o veículo foi interceptado. Deu ordem para parar e a gente ficou do lado aí, a gente estava todo trancado a van e eles pararam. O motorista, aliás, que colaborou bastante, que ele parou e não quis mais sair. À frente das negociações estava o capitão Lima Neto. Na maioria das vezes era adolescente que conversava com ele. E como já é de costume, foram pedidos cigarros, refrigerante e colete à prova de balas em troca da liberação de alguns reféns. Os assaltantes só decidiram se entregar com a chegada da nossa equipe de reportagem. Os policiais estão aguardando agora o momento de eles liberarem o restante dos reféns. Olha, o rapaz está saindo agora. Um dos assaltantes está saindo com a arma. Colocou a arma no chão agora. Está aí, olha, os dois rapazes e a moça, eles vão ser revistados agora. Os policiais vão ver o que tem com eles. Vamos tentar falar com eles agora. O que vocês queriam? Você que estava negociando. O que vocês queriam? Não, mano, o seguinte, nada é comentar. Vocês ficaram com medo? Estão com medo agora da população? Não. O que vocês queriam lá? Não, o seguinte, para eles não vir, que são tudo heróis e eles. Está com medo da população agora? Estou com medo de ninguém, não. O que vocês não se entregaram lá? Nós conseguimos êxito mais uma vez e todas as vítimas estão ilesas e os tomadores de reféns vão ser conduzidos. O Hildeson Trindade Araújo, de 19 anos, a adolescente de 16 e o outro de 17, foram levados para a seccional de Icoaraci. O homem revela que a arma usada no crime é dele e conta que tentou roubar para ir a festas. Fim de ir para a festa e foi roubar o jeito. Esta vítima esconde o rosto. Ela fala dos momentos de terror que viveu nas mãos dos assaltantes. Chamando a gente de vagabunda e queria todas as nossas coisas. Se não desse para a gente dar um tiro na cada mão, a cada gente, um tiro. E meu sobrinho desmalhando a nossa mão. Aí a gente demorou tudinho, aí depois o policial apareceu e aí rendeu a eles e foi assaltando de um por um. Mesmo com a pouca idade, a adolescente já tem um filho de dois anos e está grávida de três meses. Ela queria dinheiro para fazer um aborto. Queria dinheiro, só isso. Comprou um negocinho. Dinheiro para fazer um aborto. É, queria tirar. A mãe da adolescente esteve na seccional. Abalada e envergonhada com a filha, ela desabafa. Horrível, ninguém sabe o que eu estou passando. Ninguém, a filha dela está lá chorando por ela. Mamãe, quero mamãe e dói muito ver uma criança chorando. Eu estava fazendo tudo por ela e ela não fez nada por mim. Eu estava fazendo tudo por ela e ela não fez nada por mim. Eu estava fazendo tudo por ela e ela não fez nada por mim.